Hum, quanta saudade de Beatriz Segal, uma das maiores atrizes brasileiras, um dos maiores nomes da nossa TV. Pois é, ela partiu, mas a história de sua herança causou muito orgulho entre os fãs dessa grande mulher brasileira. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social, Memorial, começando! Oi gente, a atriz Beatriz Segal, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu em setembro de 2018, vítima de problemas respiratórios. Mas, uma notícia das últimas semanas movimentou as redes sociais. Ela deixou uma herança significativa para um de seus funcionários. Carioca, ela nasceu numa família de classe média no Rio de Janeiro, em 1926. Em 1956, estreou na TV Tupi, na novela Poliana. Depois não parou mais, fez grande teatro Tupi, A Gordinha, Sol Maior, Dancing Days, Pai Herói, Água Viva e, claro, como esquecê-la como Odette Reutemann em Vale Tudo. Brilhou em Anjo Mal, fez o clone e barriga de aluguel. Seu último trabalho na TV foi em 2015, quando deu vida a Yolanda, num episódio de Os Experientes da TV Globo. Beatriz nos deixou em setembro de 2018, aos 92 anos. Segundo o site R7, que teve acesso ao testamento da atriz, nele verificou-se que a Dilson Ricardo Leite, motorista da artista, deveria receber um carro zero quilômetro e uma importância significativa em dinheiro a ser estipulada pelos três filhos de Beatriz. O documento detalha as características do veículo. Um carro zero quilômetro, quatro portas, ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, direção hidráulica e outros opcionais. O diretor de cinema, João Segal, neto de Beatriz, contou que a Dilson trabalhou para a avó durante cerca de 20 anos. Começou como motorista, com o passar do tempo, a amizade entre os dois foi crescendo, até que a Dilson se tornou o fiel escudeiro da artista. Era ele quem nos últimos anos cuidava de tudo, inclusive dos assuntos burocráticos da atriz. O documento também cita duas outras pessoas que foram muito importantes na vida da famosa. Os amigos Andrés dos Santos Júnior e João Paulo Fix. Amante das artes, Beatriz Segal deixou um quadro super caro, Caipiras na Neblina, de autoria do pintor modernista Lazar Segal, pai do seu único marido, Maurício. Com ele, Beatriz teve três filhos, Sérgio Toledo Segal, Mário Lazar Segal e Paulo de Toledo Segal. Como herdeiros necessários de pleno direito, eles terão direito a herdar metade de todos os bens que a mãe deixou em vida. O R7 também teve acesso à certidão de óbito da atriz, que na época do seu falecimento foi muito questionado como ela havia falecido. Diferente do que foi divulgado na época, a causa da morte da atriz foi doença de Alzheimer de início tardio. Se os filhos, um autorista e os amigos ficaram com os bens materiais de Beatriz Segal, o seu maior bem foi o seu legado deixado para a televisão brasileira. Ela, com certeza, foi uma de nossas maiores atrizes. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau.